Olá pessoal, aqui eu sou o Ninguinho e hoje eu vim trazer oficialmente o fim do canal e falar que acabou, não vai ter mais vídeos, né, editoriais e que agora vou começar um novo canal, mas não vou falar o nome, é óbvio, né mas é isso, muito obrigado pra quem assistiu todos os vídeos e abraço e até a próxima Fique com as palavras do Wolf Oi amigos, aqui é o Wolf falando como vocês já devem saber, o canal Ninguinho está chegando no tempo mas isso não é uma despedida pois as lembranças ficarão no coração de todas as pessoas que deram like de todas as pessoas que seguiram o canal de todas as pessoas que assistiram a todos os vídeos por isso só tenho que agradecer eu e o Ninguinho, meu caro amigo essa despedida, eu sei, vai ser muito triste eu vou sentir muita falta com o meu amigo Ninguinho também mas eu quero mandar um abraço do Wolf para vocês muito obrigado por acompanharem o canal olha, muito obrigado de verdade, de coração, eu agradeço e olha gente, não fiquem tristes as lembranças ficarão no coração para sempre obrigado por terem assistido esse vídeo do canal muito obrigado pelo apoio obrigado por tudo lembre-se lembre-se disso o Ninguinho e o Wolf como também outros amigos que vocês tiveram nunca se esquecerão de vocês tchau